O Supermercado Paulino em Caicó bota o bloco na rua e vai sortear uma moto zero quilômetro, dia 21 de fevereiro, no aniversário de 30 anos. Faça hoje mesmo suas compras e concurra ainda a mais um carro zero quilômetro em agosto. Supermercado Paulino, mais espaço e o melhor preço.